Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana. E é aí que nós queremos nos colocar na presença de Deus e pedir que Ele nos fortaleça para que a gente possa vivenciar bem em cada instante, trabalhar com todo empenho, todo coração, colocar nas mãos de Deus os nossos projetos, os nossos sonhos. Por isso, bem-vindo a você que reza comigo todas as manhãs através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Então você que quer acompanhar pelo Facebook, curta a minha página Marcelo Straight ou vai lá no YouTube e se inscreva no meu canal Marcelo Sou Carmelo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, dá um like para que outras pessoas também possam assistir, possam acessar e ter contato à Palavra de Deus. Se você quer receber também pelo WhatsApp, mande uma mensagem para nós através do 51 98233 2381. E minha gratidão especial a você que também colabora financeiramente para que esse projeto possa seguir em frente, possa ir transformando vidas. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 38 ao 42. O texto diz assim, Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele respondeu-lhes, No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, no início deste novo dia, uma nova semana, uma nova oportunidade que Deus está nos dando, Somos convidados a meditar sobre este texto que nos fala desta exigência de um sinal da parte de Jesus. Aqueles que estavam perto de Jesus tinham esta exigência. Mostra-nos um sinal. Ora, quando estes que já conheciam Jesus têm a necessidade de mais algum sinal, é porque estão vivendo a cegueira da fé. Tudo aquilo que Jesus fez até então, os milagres realizados, os ensinamentos, a própria presença física do Cristo no meio deles, e ainda queriam um sinal? Ora, o próprio Cristo se deu a conhecer. Qual a exigência de um outro sinal? Isso demonstra o quê? A cegueira da fé. Ou seja, para termos fé, nós precisamos crer sem ver. Dar um passo no escuro. Mas, por outro lado, esta cegueira da fé é eu não consigo nem perceber os sinais que me fazem crer. Eu não consigo perceber os sinais que me levam a ter fé. Então, eu não consigo nem saber o que é a própria fé para mim poder crer. Um pouco disso acontece também com a nossa vida. Como é que nós vamos dizer que temos fé se a grande maioria das pessoas não sabe nem o que significa a própria fé? Então, dizer que temos fé, mas não sabemos o que é a fé. E aí, o que a gente faz? Bom, eu preciso de sinais. Eu preciso que Jesus me mostre. Eu preciso que algo aconteça. Sei lá, alguma coisa tem que acontecer na minha vida para que eu possa dizer de fato Jesus me escutou. Isso é sinal que nós não sabemos o que significa fé. Não sabemos o que é acreditar de fato. Não sabemos o que é dar o nosso sim cada dia que se inicia para um projeto de Jesus. E o próprio Jesus diz nenhum sinal lhe será dado. A não ser aquele semelhante ao do profeta Jonas e ficou três dias e três noites no ventre da baleia. Assim também o Filho do Homem ficará três dias e três noites no seio da terra. Falando da sua morte e da sua ressurreição. Esse é o grande sinal que Jesus vem nos trazer. Por quê? Porque Ele nos garante que seguindo, acreditando nos seus ensinamentos, nós venceremos a própria morte porque nós ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Aqui não é o nosso fim. Aqui é o momento de passagem. É o momento da nossa Páscoa. Por isso nós precisamos todos os dias querer ressuscitar com o Cristo. No início desta semana faça essa nova experiência com o Cristo. Se coloque na sua presença faça bem a sua oração faça um levantamento da sua vida uma perspectiva onde você quer chegar até mesmo ou na sua vivência de fé será que nós vivemos a nossa fé? Será que nós sabemos o que é ter fé? E se temos fé temos a necessidade de sinais? Se temos a necessidade de sinais é porque ainda não sabemos o que é realmente ter fé. então vamos dizer Senhor mesmo que eu não esteja compreendendo eu quero caminhar na tua direção eu quero aprender a cada dia eu quero me colocar em tuas mãos eu quero ser orientado pela tua palavra abra o meu coração abra o meu pensamento os meus ouvidos que eu possa dirigir palavras sábias nesse dia para as pessoas que eu encontrar e assim de fato através disso eu possa demonstrar a minha fé em ti Senhor eu não necessito de sinais porque o grande sinal é ter a vida é hoje poder ter acordado e iniciar esse novo dia abençoa-nos Senhor nesse dia abençoai também a você que nos acompanha abençoai todos os trabalhos coloque-se em oração e diga Senhor aqui estou hoje eu quero viver um novo dia um novo dia que se estende para uma semana para um mês para um ano para uma vida porque nós temos a certeza se nós acordamos hoje é porque Deus nos deu uma oportunidade de recomeçar para um mês que será em oração para um mês